Neste vídeo vamos trazer uma notícia quente com relação a Gustavo Scarpa, é interesse do Atlético, isso mesmo, e vamos falar também sobre o interesse do Galo no goleador do América, muito bom jogador e pode chegar no Galo ano que vem, então vamos trazer essa notícia, todo mundo deixando aquele like no vídeo agora, curte o vídeo, dá essa moral pra gente, é importantíssimo para o nosso trabalho, curte o vídeo, tamo junto, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado no seu celular, mas o like ajuda demais, obrigado, tamo junto, lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Aquabit, o maior parque aquático de Minas Gerais, tem praia em Minas Gerais, é isso mesmo, e aqui na Grande BH, pertinho de você, ali próximo da cidade do Galo, então aproveite, faça a sua cota agora, pois voltou a cota de 50 anos, é isso mesmo, em breve vai ter chalé também, o Aquabit tá demais, parque aquático, tobogã, toboágua, né, pra você se divertir, uma praia artificial sensacional, então aproveite, tá, o link está na descrição do vídeo, já faça o contato e a sua cota, porque depois você vai se arrepender se não fizer, aproveite, vamos começar trazendo a notícia com relação ao Mastriani, atacante do América, vamos trazer essa notícia, quem trouxe a informação foi meu amigo Ricardo Alencar, a diretoria do Atlético monitora a situação do atacante Gonzalo Mastriani, que é o grande destaque do América na temporada, com 17 gols em 46 jogos, o atacante tem contrato com o América até dezembro de 2025, mas com o rebaixamento iminente da equipe, ele deverá ser negociado, o clube americano investiu 3 milhões de reais no atleta, que ainda tem 40% dos seus direitos econômicos ligados ao Barcelona do Equador, além do Galo São Paulo Internacional e Vasco também tem interesse na contratação do atacante, tá aí por ação do Ricardo Alencar e do Marco Geves, tá aí o Mastriani, e aí pessoal, vamos dar uma olhada aqui no transfer market dele, ó, 30 anos de idade, né, tem aí avaliado em 900 mil euros, contrato até dezembro de 2025, como foi dito, com o América e os números são realmente bons, se a gente pegar o brasileiro, 17 jogos, 7 gols e uma assistência, se a gente pegar a Copa Sul-Americana, 12 jogos, 9 gols e uma assistência, então ele realmente, ele já passou por muitos clubes, né, como você tá vendo aí, Barcelona, Guayaquil City, Boston River, o Achaca lá do México, enfim, Rentistas do Uruguai, já passou por muitos clubes, mas enfim, tá aí então, né, a informação, eu acho que seria uma ótima, é muito melhor você ter o Mastriani no elenco, do que você ter aí o Allan Kardec, do que você ter o Vargas, então nem se fala, o Mastriani poderia ser uma opção excelente, tem que tomar cuidado, ver a questão, né, de jogadores estrangeiros, nós temos muitos, mas o Mastriani seria muito bem-vindo, a grande questão é, primeiro, o América sempre dificulta pra vender pro Galo, então esse é um problema, segundo, eu fico me perguntando, por que não o Atlético encontrar um jogador como esse, né, que é um bom atacante, ao invés de trazer, por exemplo, o Allan Kardec, olha o Mastriani, que o América trouxe, mapeou bem o mercado, ah, eu sei porquê, porque infelizmente o Atlético até hoje não deu uma oportunidade pro Bruno Garcês, que poderia estar ajudando muito o Atlético nesse mercado sul-americano, mas tá aí, o América encontrou esse atacante, né, e o Atlético agora tem interesse, se o Atlético é quem poderia ter encontrado, e 3 milhões de reais no Mastriani, por mais que ele tenha 30 anos, 30 anos não é velho, né, uma idade muito boa, eu acho que seria excelente, mas enfim, você gostaria de ver o Mastriani no Galo ou não? Comenta aí, quero saber a sua opinião, vai deixando o like no vídeo, se você não curtiu, nós vamos falar do Scarpa agora, então deixa aquele like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, tá? E verifica aí embaixo se você tá inscrito no canal, que às vezes você não tá inscrito, acha que tá inscrito e não está, beleza? Vamos lá, vamos trazer então essa notícia, né, sobre Gustavo Scarpa, a informação que eu vou trazer hoje é do Tiago Fernandes e do Nicola, vamos ouvir primeiro a informação do Tiago Fernandes, será que o Scarpa pode vir pro Galo, interesse? Vamos lá! O Atlético tem interesse, HG, na contratação do Gustavo Scarpa pra próxima temporada, o jogador não descarta deixar o Nottingham Forest da Inglaterra a partir de janeiro de 2024, porque entende que não conseguiu se destacar e se firmar no futebol europeu, e aí o Atlético é um dos interessados na contratação desse atleta. Não foi enviada a proposta, não foi feito ainda nenhum tipo de contato pra tentar conversar e entender o que ele quer pra voltar ao Brasil, mas o Galo monitora. E aí por que o Galo não fez nada até o momento e já tem esse interesse? Primeiro que a diretoria, os investidores especialmente, eles entendem que é um nome interessante pra próxima temporada. Segundo, o Galo espera definir a sua situação no Campeonato Brasileiro pra avançar no mercado da bola e buscar os possíveis reforços pra 2024, mas já colocou o Gustavo Scarpa como um alvo. Além do Galo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras também tem interesse na contratação do Jogador. Então vamos lá, então já tá aí primeiro, né, Rubens Meninha, diretoria do Atlético, os investidores já deram aval, já mostraram interesse na contratação do Scarpa. Agora vamos ouvir a informação do Nicola com relação a isso. Vamos lá. A questão financeira é um enorme impeditivo pra todos esses clubes que eu citei. Isso porque o Scarpa ganha 2 milhões e 100 mil reais mensais. Ele pertence ao Nottingham Forest, tem contrato até 2026 e está emprestado a Olimpiakos da Grécia, onde não consegue estourar, onde não consegue ser titular. Muito mais reserva do que titular. Pra que o Scarpa voltasse ao Brasil, haveria necessidade de um empréstimo com o Nottingham Forest assumindo parte dos salários. Por exemplo, só pra citar o Galo, o Atlético tem o Hulk como seu jogador mais bem pago, 1 milhão e 400 mil por mês. É inviável pensar que o Galo possa contratar o Scarpa pra ganhar 700 mil reais a mais do que o cara mais importante do elenco do Atlético nos últimos tempos. Então, pra que o Scarpa saia do futebol grego, barra futebol inglês e venha pro Brasil, uma série de coisas precisam acontecer. Primeiro, Nottingham Forest precisa topar e emprestá-lo de graça. depois vai haver necessidade de uma composição financeira com os ingleses assumindo parte dos vencimentos. Precisa ver se o Scarpa também tem a intenção de voltar. Não dá pra dizer que o Nottingham Share Life é uma fonte super confiável de informação. Confesso pra vocês que nunca havia ouvido falar a respeito desse site. Sigo contando pra vocês, baseado no que eu ouvi de uma pessoa próxima do Scarpa, de que ele vai insistir mais um pouco pra continuar no futebol inglês. Tá aí então a informação do Nicola, que o Scarpa ainda pode insistir mais na Europa, mas de qualquer forma, ele não conseguiu jogar na Inglaterra, não conseguiu jogar na Grécia. Então pode ser que ele acabe retornando. Eu ainda acho que tá muito difícil. O Atlético tem essa questão, se não for pra Libertadores, aí fica praticamente impossível. Lógico, o Atlético é um clube gigante, investidores podem tentar a sua contratação, aí o Rubens Menin, a SAF chegando, mas eu acho que Palmeiras, até por tudo que ele ganhou no Palmeiras, tem lugar no Palmeiras, Palmeiras hoje precisa de um jogador como o Scarpa, eu acho que ele voltaria, era mais natural. O próprio Fluminense também, o Flamengo, a questão é financeira, eles podem oferecer um salário muito alto e dinheiro pra isso, pra salário, pra contratar, pra comprar, eles têm tranquilamente. Mas lá a concorrência é muito grande, não sei se ele iria para o Flamengo, de qualquer forma, eu sigo com a opinião de que não é pra iludir, torcedor ficar iludido, muito difícil do Scarpa vir para o Atlético por tudo que eu disse aqui. Então, eu acho assim, o Atlético seria o azarão nessa história com relação ao Scarpa, não se iluda, vamos com calma, mas tá aí a informação, interesse tem, então a notícia tá aí, o Atlético tem interesse na contratação do Scarpa. Eu quero saber a sua opinião, comenta aí, o que você acha, uma boa para o Galo, deveria fazer um alto investimento, mas o salário você já viu que é bem complicado. De qualquer forma, tá aí o Atlético interessado em Scarpa. Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião com relação a isso, o que você acha, se valeria a pena, fazer um alto investimento ou não. Comente aí, tamo junto, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, tudo isso é muito importante. E hoje, 19 horas, a partir das 7 da noite, nossa transmissão, jornada esportiva, Atlético e Fluminense, direto da Arena MRV, tá bom? Conto com a sua audiência, um abraço, até a próxima, fiquem com Deus, valeu pessoal, tamo junto!